Neste sábado a Band transmite o Mi São Paulo 2011. As candidatas estão na maior expectativa, à espera do grande dia. Esse é pezinho. Faça missão sem amarrar no tornozelo, porque o que vocês vão usar não vai amarrar. Ah, é linda a sandália. Maravilhosa. É super bem no corpo. Maravilhosa. Boa. Ótimo. Os telinhos pequenos, né? Até as joias combinaram com o biquíter. Obrigado. Boa. 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 Boa.